Manda aqui, fala Muzi. Estou pra me formar no final do ano que vem em medicina e tô bem acima do peso. Não consigo ter consistência pra me manter fazendo dieta e exercício físico. Isso vem refletindo tanto na organização, estudo, sentimentos, etc. Alguma dica pra sair dessa situação de estagnação? Claro, todas as dicas. A primeira que eu vou te falar é, você tá observando todos esses problemas juntos e você não tá separando cada um deles pra trabalhar. Então, o que eu quero que você faça hoje? Eu quero que você olhe uma coisa que se chama heurística. Heurística é a arte que a gente tem de simplificar as coisas em problemas menores pra resolvê-las de uma forma adequada. Você não consegue fazer dieta por quê? Porque você tá tentando ficar sem comer? Tá errado. Dieta não é ficar sem comer. Dieta é você criar primeiro. Rotina. Você sabe que dieta, em grego, quer dizer rotina. Então, rotina é a primeira coisa que você tem que fazer. Você não consegue controlar o que você come? Controla a sua hora de comer. Você não consegue fazer exercício? É porque qual a expectativa que você tem do exercício que você tá fazendo? Você quer chegar na academia e você quer ser, sei lá, um atleta? Não é isso que você vai fazer lá. Se você chegar na academia e fizer, cara, quatro séries de apoio, quatro abdominais, é melhor que você não fazer nada. Por quê? Porque a academia não funciona quando o seu corpo aceita o exercício. Ela funciona quando a cabeça entende que ele é necessário. Isso são coisas diferentes. A academia, ela tem uma questão de valor. Quanto aquilo é importante pra você? Porque tá cheio de gente que fala que gosta de treinar, mas... Ah, porque eu torci o dedo mindinho e não posso treinar. Ah, porque a novela adiantou e não posso treinar. Ah, porque... Cara, sempre tem uma desculpa. E quem tá cheio de desculpa, tá zero de resultado. Então, começa a reduzir os seus problemas. Você já tem problemas suficientes no seu último ano de medicina. Então, o que você vai fazer? Você vai reduzir esses problemas pra quê? O que é fazer dieta? Começa do básico. Só marca a hora pra comer. Tenta fazer os seus lanches, tirar de casa. Se regra pra isso. Cara, você conseguiu fazer uma faculdade de medicina, você conseguiu chegar ao ponto de se formar. Você não vai conseguir organizar o seu horário de comer? Você vai conseguir. Nem que você tenha que pedir ajuda. E se for necessário, peça ajuda. Isso não diminui ninguém. Pelo contrário. Você mostrar suas fragilidades pras pessoas que estão do seu lado, deixam elas contentes porque é um jeito delas falarem. Eu te amo. Pro seu pai, pro sua mãe, pro seu irmão, pro sua namorada. Enfim, quem quer que seja. E se você estiver no ano, então, eu espero que você esteja matriculado no MAPS, que é o Interligas, que é as aulas que eu dou pro pessoal da graduação de 100 ônus. Que foi uma coisa que a gente começou a fazer na época da pandemia. E que eu espero que isso te ajude também a escolher o que você vai fazer da sua residência. E se você estiver lá, e se você viu as aulas ano passado, provavelmente vai ver esse ano, porque esse ano a gente volta agora entre agosto e setembro. Você vai ver que sempre eu falo alguma coisa pra vocês em relação à tutoria. Coisas que você tem que fazer na sua faculdade pra você se formar e não ser pego de surpresa. E uma delas é você saber distribuir seu tempo. E se você distribuir seu tempo, você vai treinar, você vai comer, você vai fazer tudo certinho. Cara, eu consegui. Você consegue. Você vai ter que ver se você tem 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 que ver se 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 tem que